Música Oi gente, tudo bem? Vem gravar um vídeo pra vocês, a gente vai ir na praia ali um pouquinho com as crianças E hoje a gente vai ir lá no canto da Enseada, eu vou gravar um pouquinho pra vocês A gente tá saindo de casa agora, aqui da Ribeira, vou mostrar um pouquinho do trajeto pra vocês Quando estiver chegando lá na Enseada, eu mostro mais um pouquinho Gente, chegando aqui, mas cara, tem carro até lá na pista, gente Tá lotado A gente vai ver se acha um lugar pra parar, mas a praia tá lotada, olha isso Praia Enseada, pessoal E onde a gente vai, a gente vai pegar uma trilhinha, a gente vai pra lá, bem aqui nesse canto A gente vai pegar uma trilhinha ali pra gente ir pra lá Mas a praia tá lotadíssima Mas eu vou gravando aí pra vocês Isso porque a gente veio no canto, mas a gente entrou nessa rua aqui que a gente tava ali vendo Uma pracinha aqui com uma igrejinha antiga, olha que belezinha Aqui na Enseada É difícil achar uma vaguinha, hein, pessoal E olha, todo lugar tem uma placa de que é proibido A gente conseguiu parar o carro aqui, ó, perto da igrejinha, né, que eu tinha mostrado Agora vamos pegar a trilhinha, vou mostrar pra vocês O pessoal já sai aqui na rua, já pertinho da praia ali, ó Foi um achado aquele lugar Tá difícil achar o lugar pra parar, viu O dia tá maravilhoso, hein, o Batuba, hoje, ó, pessoal O sol tá estralando ali A trilha fica pro lado esquerdo É a mesma trilha que vai lá pra praia de fora Só que lá na praia de fora é muito longe, então você tem que sair cedo, né Qualquer dia eu gravo também, a gente tá pensando em ir lá de novo A gente já foi lá várias vezes Mas faz um tempinho que a gente não vai Mas a gente tá querendo ir lá de novo Só que tem que sair cedinho pra aproveitar, porque é uma trilha de... com criança uma hora A gente já fez ela já com as crianças já As crianças nossas acostumadas já Ó, pessoal, já chegamos aqui no final da praia, ó Então, agora a gente vai entrar aqui Vai andar mais um pouquinho Seguimos na caminhada Vou ficar o cara do tempo Lindo demais, gente A tartaruga, a tartaruga Ali, abaixou Aí tem um tubarão Tem uma tartaruga ali Grandona Vamos, vamos, vamos pra tartaruga Um tubarão bem enorme Ficou bastante gente nesse pedaço Aqui eu fiz uma praia, e aqui Mas a gente vai um pouco mais adiante, Lívia No final só de longe, não sei se não é lá perto, não No final aqui, ó, passamos Tava bastante gente até, ó Agora a gente vai Pegar uma brisinha pra mim E aí depois que começa A trilha de verdade Tem bastante casas aqui, ó Mas tem um portãozinho aqui Tem até uma praia, ó Trilha praia de fora Tem uma casa ali, ó Vamos comprar, amor Vocês estão vendendo Tem que saber se vão vender, né Profetiza Gera aí na sua barriga Que uma hora nasce Não é não, pessoal? Tem que sonhar, né? É bonito, olha Que visual lindo Os pescadores, ó Eles têm Uma criação de mariscos ali, né? O que aconteceu? A gente vai ficar aqui, gente, ó Tem uma prainha aqui, ó Mais pedra, né? Mas a trilha da praia de fora Tem que seguir pra lá, ó Só que tá muito tarde Pra gente ir na praia de fora Tem que ser cedinho Sair de casa Seis horas da manhã Não, bom Umas quatro horas da manhã Que daí você já chega lá Com o sol nascendo Se mais trilhas de manhã Você vai ficar pelo menos Umas três horas Sair quatro horas da manhã De casa Chega lá umas cinco Aí vê o sol nascendo Que maravilha, hein, gente? Que sonho, né? Eu gosto de umas aventuras assim, gente Família aqui é família trip É família aventura A gente gosta de umas aventuras E vocês? Vocês gostam de aventura? Deixa aí nos comentários aí Se vocês gostam Ó, a praia lá, pessoal, ó Tá vendo lá, Luizão? Tem um pessoal ali Que é o pessoal que tá ali, né? O lugar ali que eu mostrei pra vocês A gente vai ficar por aqui, ó O Hugo já chega espalhando Todas as coisas dele Eita, Hugo A Helena já tá se acabando ali, pessoal Vou lá entrar um pouquinho lá Vou deixar gravando aqui Em time lives pra vocês Que delícia que tá aqui, pessoal As crianças tão aproveitando O Guim tá mergulhando Vendo um monte de peixinho Tá se tá se preparando ali Pra ele mergulhar Aqui a gente juntou tudo, né? A fome tá à vontade de comer As crianças se divertir E ele mergulhar Aproveitar um pouquinho O Hugo tá lá mergulhando É ele ali, ó Tô gravando, filho Eu botei o tripé em cima Da pranchinha Do Boris Tem que gravar um pouquinho na água Olha o Hugo Não Não Da sua avó é Mas ela não põe, não Ela tem medo Ai, aí não dá pra ir, não A correnteza puxa pra lá Desse lado a luz tá muito boa Porque o sol tá mais pra cá, ó Mas daqui pra lá Daí fica escuro Aproveitando Aproveitando, né? Porque as caras estão ali Olha lá o pedaço Tá vendo só o snoker ali Que é porque ele sobe Não pula pro lado de cá não, hein? Gente, o céu, ó Fechou E o Batuba é assim, gente Quer curtir praia Tem que ir cedo, hein? Porque de tarde, ó O tempo fecha Não tem jeito, não Tá vendo, ó? Ó Pra curtir praia Tem que vir cedo Na parte da manhã O dia sempre tá lindo Sempre tá um sol maravilhoso Mas vai chegando a tarde, ó Já vai fechando tudo Tá chegando ali Pair da pedra ali, ó Gente, não deu peixe de novo, hein? A água tá muito suja E não tava dando pra enxergar nada Então eu só até enxergou uma taíra Então Tava muito bom, não Mas ainda vou gravar um vídeo pra vocês De ele pegando peixe Depois a gente vai gravar fazendo peixe Não foi dessa vez As crianças estão se divertindo Gente, tem um bicho aqui Olha só Caraca, ele espirra água É tóxico? Cuidado que ele espirra Olha lá Ele entrou pra dentro Vou encerrar o vídeo, pessoal A gente já tá indo embora Ah, pulei Não consegui nem subir Eu não consigo subir, não A gente tá indo embora, gente Mas até a próxima aventura aí Da família Trip Se você gosta desses vídeos Já deixa aí muito like Comenta também Pra ajudar o canal a crescer Conto com a ajuda de vocês, hein? Só pra encerrar, pessoal Olha quantas algas que tem aqui Parece uns pezinhos de alface Que legal A natureza é incrível mesmo, né? Pessoal, quase chegando em casa já Mas aí, olha o trânsito Daqui pra frente, hein, galera Quem for vir pra Ubatuba passear, ó Não tem jeito não Quem de tarde Sempre vai pegar trânsito E olha que Nem tinha Tinha bastante gente, né? Vocês viram aí na praia Não sei Mas ainda não foi igual O feriado do dia 15 O feriado do dia 15 foi muito mais movimentado Mas olha só Olha o trânsito Então tem que ter paciência Pode se estressar, não Porque não tem jeito O pessoal indo embora Além de quem tá saindo de praia Ainda tem o pessoal que já tá indo embora mesmo, né? A gente já tava quase chegando aqui no Mirante, ó Daí começou o trânsito, né? Porque a gente andou Por quê? 50 metros? Acho que sim O trânsito tá aqui, gente